Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não, não. Você não, por favor. Você não. Ela não. Ela não. Por favor. Ela não. A minha filha. Por favor. Vim. Acorda. Acorda. Acorda, Roberta. Minha filha, por favor, minha filha, por favor, por favor, acorda, acorda, você não pode fazer isso, por favor, acorda. Agora, Roberta, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê você fez isso? Acorda, Roberta, por favor, 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 meu Deus, Roberta, perder a filha, minha filha, sua única paixão, e por sua própria irmã. Pode parecer mentira, mas eu sinto o pé. Roberta. Roberta, minha filha. Não, 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 por favor, acorda. Por favor, acorda. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, ouve, Manuelinha, sim, ouve. Ainda faltam dois meses, não pode estar. Calma, calma, fique tranquila, fique tranquila. Vamos, 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 fique tranquila, calma, calma, calma. Patrão, patrão, corre! A Dona Renata, a Dona Renata! Seu filho já vai nascer! Matilde... Corre, rápido! Jerônimo, bebê, seu filho, Renata, hospital. Eu sei, eu sei, claro. Vamos! Mas como? Ainda falta tempo, quase dois meses. Ai! O que você tem? Eu acho que são as contrações que começaram. Estão vindo muito seguidas. Eu tenho que ir para o hospital agora mesmo. Não, não, não. Mas, bom, então vamos, vamos. Fica tranquila, calma. Não se assusta, Regina. Renata já está para dar a luz. A gente está indo para o hospital da cidade. Tudo bem, eu aviso. Vem logo, por favor. Por favor, por favor. Você ouviu? Depois a gente se fala, tá? Tchau. Até logo. Boa viagem. Vamos pegar o primeiro avião para cá. Ai, agora. Quem será? Oi, alô. Já passou. Antônio? O que foi? Ai, meu Deus. Como é que é? Ela também? Um, respira. Isso. Um, dois, três. Respira. Isso. Isso. Força, força. Onde está o meu marido? Respira. Respira de novo. Mais força, isso, isso. Um, dois, três. Força, força. Isso, isso. Está muito bom. Está muito bom. Você está... Mais uma vez. Isso, querido. Respira. Força, força, força. Fica calma. Isso, isso. Já está vindo, já está vindo. Vamos. Vamos. Já está nascendo. Força, força. Isso, isso, querido amor. Isso, isso. Muito bem, mamãe. Muito bem. Isso. Nasceu. 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 Como eu já lhe disse, é um garoto. E é perfeito e muito lindo. Parabéns. Marina, eu quis que você tentasse, mas não está sendo possível. Eu vou ter que fazer cesárea. Está bem. A cesárea é para evitar o sofrimento fetal e ajudar as meninas a nascerem, sem que ela faça mais esforço. Bom, mas estão bem? As meninas vão ficar bem. Sei. Quem me preocupe é a Marina. Por quê? Nós não tínhamos percebido que os tecidos da Marina são muito porosos. Por causa disso, está absorvendo o líquido amniótico das duas bolsas. Quer dizer que isso é muito perigoso? É. Muito. Os pulmões estão sendo tomados. A vida da Marina está em risco. Se continuar absorvendo o líquido, os pulmões podem colapsar. Eu não quero ver. O que você não sabe? Ele é tão bonitinho. Parece o Jerônimo. Como está a Marina? Como ela está? Ela quer te ver e quer falar com você. Houve uma complicação e a Marina está mal. Ela está muito mal? Ela está muito mal. Pega a cadeira, por favor. Tudo bem, Renata? Calma, com cuidado, meu amor. Com cuidado, vem. Isso. Isso. Devagar. Assim. Eu seguro, eu seguro. Me dá aqui, me dá. Consigo, pode deixar. Devagar. Consegue mesmo? Consigo. Me ajuda aqui. Calma. Marina. 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 Oi, Marina. Renata. Graças a Deus, você está aqui. Fica tranquila que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Infelizmente, sei que isso não é bem assim. Eu sou médica. E ainda que estejam tentando disfarçar as coisas, sei perfeitamente o que está acontecendo. Você está muito cansada, Marina. Você está exausta. É só isso. Mas eu preciso falar com a Renata e pedir. Cuide das minhas filhas. Eu vou cuidar, mas nós vamos cuidar juntas. Nós vamos cuidar. Não. Não. Eu acho que não vou mais poder fazer isso. Por isso, eu estou entregando elas para você. Para que você cuide delas. Para que se transforme. Se transforme na mamãe delas. Marina. E que goste delas como se fossem suas. E que elas te amem como se fossem a própria mãe. Não diga isso, Marina. Por favor. Renata, eu sei que estou morrendo. Não, não, não. Não, não. Você está debilitada, mas... Mas você vai ficar bem, Marina. Você vai ficar bem. Eu gostaria que isso fosse verdade. Eu teria adorado criar as minhas filhas. Pelas... Pelas crescer. Caminhar. Sorrir. Mas isso não será possível. Pelo menos... Eu tive o privilégio de ser mãe. De dar vida. De pernas ser minhas tuas princesas. Não, não fala isso, Marina. Você vai viver para... Para educá-las, para ver elas correrem, para escutar as primeiras palavras. Você vai viver para isso. Não. Mas é claro que vai. Não. Isso... Não vai acontecer comigo. Vim sim com vocês. Vou ser parte do passado delas. Mas você... E a Renata... Vão ser parte do presente... E do futuro. Eu sei que em melhores mãos elas não poderiam estar. Eu te juro, Marina, que vamos protegê-las. Vamos amá-las. Eu te juro que não vamos fazer diferenças entre meus filhos e as meninas. Eu prometo. Até porque você vai estar comigo e vamos cuidar juntas e vamos ficar... Vamos ficar com elas, Marina. Não se renda, por favor. Não nos deixe. Não faz isso, por favor. Esse é o meu destino. Eu acho... Que ter me reconciliado com você foi parte desse destino. Não, Marina. Chama um médico. Chama alguém, meu amor. Marina. 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 Jerônimo. Você foi o humor da minha vida. Me deu o presente mais bonito do mundo, que é a ser mãe. E agora eu devolvo pra você. Cuida bem delas. Não fala isso. Protege as duas, como só você sabe fazer. Eu juro pra você que eu vou cuidar delas, eu juro. Eu vou proteger as duas com a minha própria vida. E elas vão saber que a mãe delas as amou mais do que tudo, muito mesmo. Mais do que a própria vida. Mas, por favor, fica tranquila. Porque você vai viver, vai viver pra estar com elas, tá? Por favor, fica tranquila. Eu queria... Que uma delas... Levasse o meu nome. Sim. Marina. Claro. E a outra... O da sua mãe, Jerônimo. Marlene. Marlene. Com certeza. Marlene. Mariana Linhares. Assim vai ser. Vai ser assim. Assim vai ser. Marina. Não se vá. Por favor. Por favor, luta pelas suas filhas. Fica com a gente. Não nos deixe. Não nos deixe. Por favor. Renata. Minha vida. Deu frutos. Por isso eu vou sem nenhuma dívida. Não. Marlene. Amem as duas. Amem as duas, por favor. Amem, Renata. Como se fossem suas filhas. Só isso. Essa é a minha única... E última vontade. Não, não. Não fala isso, Marina. Não fala isso, Marina. Por favor. Não, Marina. Marina. Fica tranquila, Marina. Amor e paz entre seus filhos e minhas filhas. Marina. Não, Marina. Você vai ficar bem. Você vai. Você vai. Marina. 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 Chama o médico, amor. Chama logo o médico. Marina. Marina, por favor. Marina. Marina, não nos deixe. Por favor. Por favor, acorda. Marina. Por favor. Marina, pelo amor de Deus. Marina. Por favor. Por favor. Alguém nos ajude. Por favor, Jerônimo. Marina. Marina, você não pode nos deixar. Por favor. Meu amor. Jerônimo. Inferno. Jerônimo. Por favor, meu amor. Meu amor, calma. Por favor, por favor. Por favor, meu amor, não fique assim. Por favor, meu amor, calma. Por favor. O favor, meu amor, calma. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero caer, y hasta lo espero. E se tuviera el naufragio de un sentimiento, Seria um velheiro na isla de seus desejos De seus desejos Veja Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Se pudesse baixar uma estrela do céu O faria sem pensarlo duas vezes Porque te quero aí E até o meu pé E se tivesse o naufragio de um sentimento Seria um velheiro na isla de seus desejos De seus desejos Pero por dentro Entiende que no puedo E a veces me pierdo Quando me namoro A veces desespero Quando me namoro Quando menos me lo espero Me namoro Se detiene o tempo Me vem o alma ao corpo Sonriu Quando me namoro Vamos falar com seus irmãozinhos Para ver se já estão todos prontos Para a gente poder ir Ah, em quem o Rafael está montando? Na cigana Na cigana, meu amor Lindo E de quem são os sorrisos mais bonitos dessa casa? Vem aqui Vem aqui Vem, meu amor Vem, marininha linda Vem, olha Me ajuda aqui a chamar sua avó Vovó Vovó Coloca o casaco Ai, eu ia pedir justamente isso Mãe, coloca por favor Vem aqui comigo, meu amor Ai, cadê a mais bonita? Não vai cair, querido Vem, amor Vem, princesa Vem aqui Isso Olha só que coisa mais linda que você é Não é, princesa? Eu quero saber se já está todo mundo pronto Para ir hoje Com o papai Com o vovô Com os titinhos E os priminhos A feira de vinho Aonde nós vamos? Eu estou na Renata Já está tudo pronto Ai, Manuela, obrigada A caminhonete já chegou, patrô Bom, então vamos todos para a caminhonete Porque hoje é um dia muito importante Porque o papai vai apresentar o vinho são Vem aqui, meu amor Não pode Não, vem aqui Vem aqui Que vinho o papai vai apresentar O vinho são? Rafael É, e quem tem esse nome? Eu Você e seu tio Ah, isso mesmo Bom, agora nós temos que ir, né? Tenho certeza de que esse vinho vai ser imprimiado Eu tenho certeza que vamos nos dar Tomara Muito bem, tomara 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 Bom, agora eu quero perguntar às crianças se já estão todas prontas? Sim Então vamos Sim Sim Vamos Está bem, vamos Chega o Robertinho, por favor Pegou as fraldas? Pegou os casacos? Pegamos tudo Pegamos tudo, dona Renata Pegamos tudo Pegamos tudo Pegamos tudo Pegamos as bolsas e os casacos também E aí, querida, está gostando? Quem diria, cunhado Vovô orgulhoso de dois meninos lindos Os filhos do Matias e da Adriana É, e o que dizer de você? Tem cinco netos da Renata e do Jerônimo E dois do Matias e da Adriana Sete netos Que maravilha Sete Sete meninos lindos Obrigado, meu Deus É uma benção Nada é mais importante que um filho É uma maravilha, como bem dizem Olha, eu posso dizer uma coisa? Na verdade, eu nunca imaginei que duas crianças iriam me fazer tão feliz E que iriam me deixar completamente louco Além do mais, sabem de uma coisa? Eu sou o avô mais babão e paparicador desse mundo O que disse? Você... Babão? Eu? Como você é exagerado, cunhado Eu não fico atrás nessa história Não fico atrás nessa história Você é bebê lindo? Ah, vem cá Mamãe, papai Sabia que ali estão dando provas de vinhos e... São uma delícia Sim, já posso até imaginar E você com certeza já provou todos Ai, mãe, mas é uma feira de vinhos, né? Eu sei, filho Mas você ainda é um menino pra ficar bebendo Ai, Deus Pra você sempre será um bebê Mas já é um homem, não percebeu? Vamos, filho Eu vou beber outros vinhos com você Vamos Bora lá, pai Eu já volto, tá? Nossa, mas que loucura O Andrezinho tá enorme Está sim E no próximo ano Ele vai pra faculdade de medicina Que maravilha Quem diria, não é verdade? Ele sobreviveu como herói a essa terrível doença Agora vai poder ajudar muitas crianças Que terão que passar pelo que ele passou Ok, muito obrigado Ai, que nervoso E quando é que vão dizer qual foi o vinho vencedor? Quando terminarem de provar Padre, padre Oi, padre Quando terminarem de provar todos os vinhos que estão inscritos E são muitos? Eu calculo que sejam quase 40 Mas eu tenho certeza de que o vinho da gente é o que vai ganhar Não é? Eu também Porque foi feito com muito amor Em homenagem à memória do Rafa Não, 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 não Eu acho que vamos ganhar Todos vamos ganhar Sim Isso, com certeza É Ai, eu vou Obrigado, viu? Muito obrigado Oi Tudo bem, Honório Posso provar? É, aprova sim Tá uma nelícia Lá vem, lá vem, lá vem Olha, ela vem jurar E então? Boa noite, senhores Boa noite, tudo bem? Senhores O vinho São Rafael tem um pequeno assento frutado com um extraordinário corpo Aliás, poderão notar seu excelente composto para uma reserva digna de qualquer mesa Muito bem Por favor Muito obrigado E então? Obrigado Muito obrigado Sim, então vamos Vamos prosseguir Obrigado Até logo Obrigado Até logo, até logo Nós ganhamos Ai, eu sei que vamos ganhar Tá tudo correndo muito bem Rafael Ai, meu amor Corre pro colinho do vovô Corre pro colinho do vovô Corre, meu amor Que bom que chegaram Estão prestes a anunciar o vinho Amor, você acha que a gente tem alguma possibilidade? Nem que seja de uma menção? Eu espero que sim Seria uma grande homenagem pro Rafael, não é? Verdade Que linda que você tá, meu amor Tá linda demais Ai, amor, eu quase nem posso me arrumar com essas crianças Olha, hoje elas estão agitadas Pronto Obrigado É, tudo pronto? Então já podemos começar Testando, testando Sua atenção, por favor Muito boa noite Primeiro Eu gostaria de dizer que todos os juízes Aqui presentes Ficaram muito impressionados Com a qualidade dos vinhos E todos os concorrentes Na verdade foi muito difícil escolher só um Mas no final do caminho Nós conseguimos Bom, vamos às premiações Em primeiro lugar O escolhido na categoria Vinho de mesa Vai para o vinho São Rafael da Fazenda Afonita Conseguimos, rapaz Conseguimos, rapaz Conseguimos, rapaz Eu quero solicitar a presença do senhor Jerônimo Linhares Vai lá, amor Vai lá, vai Vai, amor Vai, amor É o seu Vem, vem, lázinho Vem, vem, vem Vai também Obrigado, obrigado Muito obrigado É esses os parabéns Parabéns, meu amor Obrigado Obrigado mesmo Obrigado Obrigado Eu estou muito feliz Segura Bom, muito obrigado Obrigado por esse reconhecimento Esse reconhecimento A um trabalho muito árduo E o reconhecimento justo Para uma pessoa que não está mais com a gente Nós fizemos esse vinho Em homenagem A quem lhe deu o seu nome O meu querido irmão Rafael Olha lá, amor Bravo Muito bem Vem pra cá Vem, amor Vem, meu amor Vem com a tua mãe E graças a... Graças ao meu irmão Rafael Eu conheci a mulher da minha vida Sou eu? Sou eu Eu te amo, Renata Eu te amo, meu amor Eu te amo Você, você é a minha vida, meu amor Lindo E também graças ao amor Que o meu irmão sentia Por... Por todos os seus funcionários Pelos trabalhadores da bonita Trabalhadores que defenderam com a vida Todos e cada um dos sonhos do meu irmão Eu decidi ficar com as terras dele E aqui Não vai haver nenhum contrato E graças Graças ao meu irmão Rafael E também graças Ao meu querido amigo E anólogo da bonita Carlos Bravo Bravo É E graças a... E graças a um trabalhador fiel E incansável Como é o Lázaro Eu decidi... Eu decidi embarcar Nesta... Grande aventura Parabéns Muito bom, Lázaro Este reconhecimento Este reconhecimento Ele é para todos vocês Que amaram o meu irmão Que amaram os sonhos do meu irmão Que defenderam a terra dele E defenderam todas as suas ideias Obrigado Muito obrigado Muito bem Parabéns Isso aqui é para você, Rafael Eu te amo, meu irmão Eu te amo Bravo, meu amor Vem cá, vem, vem Parabéns, amor Eu sabia que vocês iam vencer Junta Olha a foto Olha, todo mundo Eu te amo Eu te amo, Renata Meu amor Não é verdade Eu te amo mais Nós te amamos Matilde Parabéns, amor Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E se tiver o naufragio de um sentimento Seria um velho na isla de seus desejos De seus desejos Mas por dentro entende que não posso E às vezes me perdo Quando me amoro Às vezes desespero Quando me amoro Quando menos, menos, pero me amoro Se detiene o tempo Me vem o alma ao corpo Sonrío Quando me amoro Você é a soma de todos os meus sonhos Obrigado por me fazer sentir o que eu jamais tinha sentido Eu te amo Eu estou muito mais apaixonado por você Do que no primeiro dia E eu por você Por quê? Porque quando me apaixono O tempo simplesmente para Eu não encontrei seu momento Oh, não Quando me amoro Às vezes desespero Quando me amoro Quando menos, menos, pero me amoro Se detiene o tempo Se detiene o tempo Quando me vem o alma ao corpo Sonrío Sonrío Quando me amoro Às vezes desespero Quando me amoro Quando menos, menos, pero me amoro Eu vou Quando me amoro E eu vou Eu vou Você deixa o tempo